Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, como cegos jogam Minecraft? Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Curta, compartilha, se inscreva. Vocês perguntam, o Histórias de Cego responde. Cegos jogam videogame? Como cegos jogam Minecraft? E hoje, respondo pra vocês, será que cegos jogam Minecraft? Vou mostrar pra vocês. Vocês sabiam que o Minecraft tem acessibilidade? Então, esse aqui é um Xbox e eu vou mostrar pra vocês como entrar na acessibilidade. Atenção! Primeiro, configurações. Opções. Aí vocês vão achar ali acessibilidade. E vão achar um negocinho chamado ativar leitor de tela do Wii. Ouviram? Ativaram? Sabe qual é o problema? O problema é que ele tá falando... Olha só. Selecionado. Ele tá falando palavras em português com a pronúncia em inglês. Vamos lá. Põe mais opções aí. Estão disponíveis neste mundo. Alguma coisa de não estão disponíveis nesse mundo. Pode mover aí. Opções. Vamos lá. Modo Pedro de Iago. Modo Pedro de Iago. Modo Pessoa de Iago. Menu Suspenso. Pedro. Pedro. Vocês estão entendendo alguma coisa? Tá. Menu Suspenso. Pacífico. Essa é a acessibilidade no jogo. Né? Infelizmente, só tem em inglês. O jogo está em português, mas a acessibilidade só fala em inglês. Isso, ela só fala nos menus. Pode entrar no jogo agora? Se você for ver quando entra no jogo, ela não vai falar nada. Ó, atenção. One to ten. One to ten. Two to ten. Two to ten. Ela tá falando as opções. Two to ten. Os números, ele fala em inglês porque estão aparecendo os algarismos, né? O resto, ele fala com uma pronúncia estranha. Padrão. Yogo. Vocês perceberam? Agora o jogo, ó. É assim que o cego vê Minecraft. Infelizmente, a acessibilidade acaba não ajudando. Eu já também... Two to ten. Eu já também ativei a acessibilidade do próprio aparelho, mas ele só fala números. Sete, cinco, quatro. Então, como que os cegos vão jogar Minecraft? Não conseguem nem acompanhar o que tá acontecendo, porque tem essa voz falando e é muito difícil entender as palavras que ele tá falando porque é como se fosse um gringo chegar aqui no Brasil tentando falar português. Two to five. Two to five. Two to five, ó. Two, em inglês, D, em português, five. Então, realmente, cegos não conseguem jogar Minecraft. Essa é a conclusão. Gostaram do vídeo? Dê suas opiniões. Vocês querem saber mais coisas do História de Cego? Se eu respondo os próprios comentários, se... Se cego enxerga tudo preto como cego sonha, entra na nossa playlist História de Cego. Responde, ó. Porque Minecraft com acessibilidade como essa você nunca viu. E nem eu. Tchau, tchau.